Olá meus amigos, eu sou Luiz Alberto de Paula e esse é o canal Alberto de Paula Carretia SP. No vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu passei a pandemia e os trabalhos que eu fiz durante a pandemia. Na verdade eu trabalhei mais do que fiquei em casa. O vídeo vai ser em fotos e com slide vídeo que vocês vão poder curtir e assistir. Sejam todos bem-vindos e vamos assistir o vídeo. Como hoje é uma terça-feira dia de Nossa Senhora Aparecida, que Deus e Nossa Senhora Aparecida abençoe a todos. Vamos ao vídeo. Vamos ao vídeo. Vamos ao vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Então meus amigos, se você está curtindo o meu canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, para que mais pessoas se inscrevam no nosso canal e assistam. E vocês também se inscrevam E até a próxima